Aperta os cintos e outras cocinças porque nós iremos decolar a mente ... em 3,2,1,TAKAFAREME Estava eu e Dentola Vivendo mais um fim de semana Sem muitas expectativas Mas, pelo menos Tostando um E tomando uma Coca-Cola Diz aí Dentola A gente precisa de muito pouco Pra ser feliz, né não? Basta uma sarda olhinha e uma Coca-jalada Vale por você, Molusco Eu preferia mil vezes estar em Búzios Com a geladeira lotada de cerveja Passando uma carne, mané Em vez de estar aqui em Sulacite Sem um puto Tomando Coca-Cola sem gás É que Big Coke é foda Parece que se deixar deitado na geladeira Perde o gás todo É igual você dormindo, Molusco Vaz o gás todo Ih, caralho Ó quem tá mandando mensagem pra mim num sábado Otávio É, vou nem responder Vai que é trabalho Vai que ele quer te dar um aumento Aí, ó Molusco, vou te ligar Atende, não é trabalho Mete no viva voz Fala, Otávio Molusco, tudo bom? Você sabe que eu tô de férias, não sabe? Tô aqui em Cancun E chato, hein? Mas o que que houve? Tá precisão de uma companhia pra comer a lagosta? Por enquanto não, Molusco Mas ó, preciso que você faça um grande favor pra mim Preciso que você pegue meu carro lá na oficina E leve na minha casa Mas tem que ser ainda hoje Ah, Otávio Por que que tu não faz isso quando tu chegar, mané? Porque eu só volto daqui a 15 dias E o carro ficou pronto agora E tem mais uma coisa Essa oficina, ela cobra uma diária de mil reais Pros carros que ficam parados de porra de pronto Porque lá é pequeno É um serviço exclusivo Ah, não mete essa Tu botou um zero a mais nessa porra Não é possível Não, é mil mesmo É um spa pra automóvel Entendi É um lava jato pra quem não tem onde enfiar dinheiro Fica onde? Logo ali no Cosme Velho Ah, Otávio Aí tu me fudeu, mané Cosme Velho? Ó, sai de Sulacite Cosme Velho Cosme Velho Barra Barra Sulacite Caralho Vai quebrar meu sábado promissor com o Dentola Dentola tá aí, ó Fala, Otávio Beleza? Pô, a gente acabou de botar duas caixas de breja No freezer E vamos acender a churrasqueira nesse minuto Tu acredita? É, tá, ok, ok, ok Eu não queria estragar o fim de semana de vocês Deixa rolar Até porque não era pra levar meu carro na minha casa da barra, não Era pra levar meu carro na minha casa de Búzios E aí vocês podiam até ficar lá E tem uma carne lá Tem mais cerveja Mas eu entendi Peraí, peraí E... Aí ele é porra, Molusco Ele é pelou, mané E aí? Otávio, digamos que a gente levasse teu carro até Búzios Búzios Como é que a gente voltaria? Só de curiosidade Ué, Molusco De táxi, claro Você acha que eu vou querer que você pegue um ônibus Quebrando um galho desse pra mim Tendo em vista que a oficina me cobra mil reais pra diária Olha só Vou fazer o seguinte Eu vou dar um toque em Romildo Pra ele abastecer o freezer Tudo bem? Botar umas picanhas Umas linguiças Essas coisas assim que vocês curtem E cerveja, vocês podem pegar as minhas Só não pega a Tutankamon Porque a Tutankamon eu vou tomar com a minha azuleica No nosso aniversário Tá falado? Pode deixar, Otávio Beleza, vou mandar agora o endereço da oficina E ó Aconteça o que acontecer Cuide bem do trovão azul Tchau Dentola do céu Tu é paranormal, seu rato branco Tu viu o que aconteceu, mané? Você desejou estar em Búzios E agora nós vamos pra Búzios Tirando onda de barão E aí, qual carro tu acha que ele vai liberar? Alfa Spider, BMW, Porsche Cayman Avisa logo que eu vou dirigindo Mas nem fudendo E olha só, pra ele chamar de trovão azul É porque o carro tem que ser azul E o único carro azul que ele tem É o Porchola Me dei bem Tu tem certeza que não é aquele conversível azul, não? Tenho Uma Brasília azul geladeira Do Otávio Não é possível Tem um motor de Subaru aí dentro Ó, Brasília 1600 Em nome de Otávio Ramos Chegou sem freio com um cabeçote empenado Coitada, parece até a gente fim de noite E aí, Dentola, quer dirigir? Mas nem fudendo Já dirijo um Fusca todo dia Isso aí é a mesma merda Só que quadrada Ó, é o Otávio, ó Atende aí, Dentola Bota no Viva Boss E aí, rapazes Pegaram o trovão azul Logo vi que tava bom demais pra ser verdade, hein? Achei que a gente ia de Porsche pra busos Demo cuncuna cerca, hein? Mas confesso que eu não imaginava que era esse carro velho Olha só Vou te falar Vou te falar que o trovão azul Me rendeu mais alegria e felicidade Do que qualquer carro desse aí que eu tenho Ele podia se chamar Inferno Azul, Otávio Calor do caralho aqui dentro Ué, Molusco É só ver as aletas pra você Pode ir até com a janela fechada Tá maluco? Aí essa porra vira um airfryer Por que que tu tá cheio de romance com essa lata velha, amor? Foi meu primeiro carro, Molusco Infelizmente O sujeito que comprou esse carro de mim Ele morreu Pouco tempo depois E o carro ficou parado Do jeito que eu vendi pra ele Por anos Molusco Esse carro foi onde eu transei pela primeira vez Onde eu fumei meu primeiro baseado Onde eu tomei meu primeiro LSD Poxa Me bateu até uma nostalgia Eu já acampei muito com esse carro Muita história Muita história Muito Cogu Visconde de Mauá Molusco, eu vou falar uma coisa Eu já dirigi essa Brasília 100 quilômetros Pelado Cabeludão Cabeludão aonde? Ah, Otávio Não mete essa A parte de acampar eu até acredito Agora esse papinho bicho grilo Da Brasília Azul Cheio dos LSD dos cogumelos Ah, Otávio Essa eu não compro não Sabe de nada, ô Dentola Você não viu Educators, não? Rapaz, eu era um hippie anticapitalista Até ganhar dinheiro pra caralho Vocês vão pensar que eu tô mentindo Ah, Otávio é velho Mas só pra vocês terem uma ideia Uma vez eu ganhei uma cartela inteira Daquele LSD da bicicletinha Ah, vocês nem sabem o que é isso Depois procura no Google E bicho, foi uma loucura Ó, deixa eu desligar aqui que chegaram minhas ostras É isso Do hippie comedor de ricota A raposa devoradora de ostras Otávio, Otávio E tu acredita que o Otávio zoou tudo nessa Brasília? Cara, é difícil imaginar o Otávio Sem o seu outfit italiano, mané Mas até que ele foi convincente Vou até acender um pra gente viajar nessa briga Peraí Cadê minha sardola? Ué, sei lá, mané Você que sempre tem É mais fácil esquecer os documentos que a sardola Ah, tu tá com os documentos aí? Não Puta que pariu Eu sequelei, mané Ah, molusco, eu deixei tudo em casa Sardola, dinheiro, documento Eu só acredito porque tu tá sem sardola, mané Senão eu ia achar que era o velho golpe da carteira Tudo bem, mané Pelo menos a gente vai comer uma carne E vai tomar uma cerveja Não existe a menor possibilidade, mané Da gente ficar sem sardola Presta atenção Dentola não fica sem sardola Gravou? Mas e aí, falta muito pra chegar? Acho que tá perto Duas horas depois Aí, vou te falar Só tá demorando pra chegar porque a gente tá careta, mané Esse carro não passa de 80, dentola Porra E minha lombar Minha lombar tá como? Ah, eu vou parar no posto pra dar uma esticada, hein? Hum, hum Não sabia que tu curtia um karatê, não É esticada na coluna, seu louco Eu aviso logo, hein? Agora é você que vai dirigir Paramos num posto sem bandeira Mas um posto enorme, mané Porrada de caminhões estacionados Dentola foi mijar E eu fui dar uma olhada numa berosca Que parecia que tinha sido saqueada Hum, só tinha aqueles snacks De pele de galinha frita Ou então aquelas batatinhas chips Num saquinho plástico Que o saquinho tava todo molhado de óleo por dentro Puta que pariu Eu podia escolher Infarto ou derrame E lá no fundo Tinha um tiozinho Mexendo assim Numa frigideira grande pra caralho Um óleo, amigo Que parecia um caldo de cana do satanás Calor ali Devia tá próximo dos mil graus, mané Hum, tiozinho mandando ver na fritação Ah, fui mijar E o banheiro ficava atrás da berosca Chegando lá Eu vi um lance muito aleatório Dentola Estava sentado Num cavalinho de fibra Daqueles que tu bota ficha e fica assim Saca? Só que aquele não tava funcionando, mané Era uma sucata Tava todo fudido Ah, fingi que achei normal e entrei no banheiro Na volta Dentola estava chorando em cima do cavalinho, mané Ah, ele me viu Tentou disfarçar O que houve, mané? É o pé de pano, Molusco Brinquei muito com ele quando eu tinha 6 anos Eu e meu amigo Serginho O pai de Serginho era o dono do bar que morava pé de pano Ai, Serginho me empurrou E me derrubou o pé de pano Serginho era meu amigo, Molusco De repente um grito e um carro acelerando, mané Corremos lá pra frente pra ver que merda que deu Caralho, Dentola, cadê trovão azul, mané? Peraí, Molusco Tu por acaso deixou a chave na ignição, seu animal Ué, eu deixei, mané Tu não ia dirigir? Ia Mas agora, pelo visto, nunca mais Porra, Molusco Por que tu não botou uma placa nele e retire grátis, caralho? É isso Meter a Brasília do Otávio Porra, por que alguém ia querer roubar uma Brasília velha, mané? Sei lá, pra fazer um ultraleve? Caralho, mané, é o Otávio Ele farejou merda lá de Tão Pum, Dentola Molusco, não atende, não atende Tu vai matar teu chefe É... Eu não vou atender, mané Ai, caralho, chegou áudio Chegou áudio Ai, Jesus Ó Molusco, Dentola Por favor, manda uma foto aí pra mim Do trovão azul que eu vou usar de papel de parede aqui no celular Olha só Quero aproveitar pra falar que eu tô muito feliz Esse automóvel, pra mim, é como se fosse um irmão mais novo Vocês tão trazendo de volta um membro da minha família Muito obrigado Eu não sei lidar com isso, mané Coitado do Otávio Bicho, é melhor a gente desligar os celulares Sério, desliga o teu aí, mano Boa, Molusco, vamos fazer isso Mas deixa eu antes fazer uma selfie ali com o pé de pano A verdade é que a gente tava, velho, desesperado Não tinha a menor ideia do que ia fazer, mané Pegamos uma estrada e começamos a andar em direção pra Búzios A ideia ali na hora era tentar, sei lá, achar uma viatura Falar com a polícia que a gente foi roubado e tal Tudo era melhor do que ter que falar com o Otávio E essa estrada, mano, que não termina A gente já andou o quê? Uns 10 quilômetros, né? Tu tá maluco, velho Tu tá falando isso porque tu tá careto Tu não andou nem 500 metros, mané Impossível, Molusco É que tu perdeu a noção de distância, mané Tu nunca caminhou assim, tá doidão, não? Não Tamo lá andando, de repente Vem um maluquinho lá longe na bicicleta Assim, carregando uma gaiola E Dentola Perguntou muito, sem esperança Se por acaso O maluquinho tinha visto uma Brasília Azul de Ladeira por ali Milagrosamente O maluquinho falou que sim Que tinha uma Brasília Azul de Ladeira Parado em frente A casa do cara de camelo 100 metros à frente Uma casa azul Casa do cara de camelo Mais 100 metros Puta que pariu O que é um peido pra quem já tá todo cagado, né? Avistamos casa de cara de camelo lá longe, mané Mais nada da Brasília Fudeu Só que não Quando a gente se aproximou Não vai acreditar, mané A Brasília estava camuflada No muro da casa do cara de camelo Porque o muro da casa do cara de camelo, mané Também era azul de ladeira Olha que loucura Caralho, Dentola A gente achou o carro do Otávio, mané Não acredito E não é qualquer carro É o carro onde o Otávio transou pela primeira vez, meu luz Mas e agora? Como é que a gente pega a chave do carro de volta? E se o cara de camelo roubou o carro? Tu pra casa emprestou? Claro que ele roubou, porra Vamos dar uma olhada Dê se a chave tá na ignição Obviamente não estava, né? O ladrão ia ser burro que nem eu Ah, e agora? Toca a campainha ou chama a polícia? Nessa hora, mané O portão da casa de cara de camelo se abre E aparece um sujeito que pela cara Ou era o próprio cara de camelo Ou era um parente muito próximo E ele carregava uma peixeira Desse tamanho, mané Olhou pra gente E disse Que cara de camelo Estava esperando a gente lá dentro Fudeu Entramos no quintal E deveria ter, sem sacanagem Uns dez cachorros Tudo latindo ao mesmo tempo O malucão falou pra gente entrar na casa E começou a dar umas peixeiradas no arbusto Menos mal Invadimos o cafofo Do cara de camelo Já tipo pedindo licença Opa De repente uma senhora, mané Com lençol enrolado assim Igual um vestido Sai de um quarto Falando que a coisa tava feia Chegamos na porta desse quarto E lá estava ele Cara de camelo, mané Cara de camelo Só podia ser ele, mané Pela cara Não tinha como E o bicho Tava deitado na cama Com os dois braços pro alto assim Gemendo pra caralho Ah Coitado de cara de camelo, mané Ah Então o carro era de vocês Desculpa É que no desespero Todo queimado Eu vi o carro ligado Não tinha ninguém Caralho, molusco Tu não acredita que tu não desligou o carro, mané É que eu só ia esticar a coluna, dentola Mas peraí Tu não é o tiozinho da frigideira? Pois é Fizei no cadarço Eu só Enfiei os dois braços Dentro da frigideira Ah Caralho Um dia da batata Outro do fritador Por acaso Tu não tinha que estar no hospital, não? É minha mulher enfermeira Ó A chave do carro de vocês Tá ali Podem pegar quantas peles fritas quiserem, tá? Saímos da casa de cara de camelo voado E emburacamos em buzos Liguei o celular, mané E choveu mensagens do Otávio Coitado, Otávio é desesperado Eu nem li, mané Fiz uma selfie com o Dentola Dentro da porra da Brasília Mandei pra ele E choveu o coraçãozinho Ah Otávio tava numa relação séria com a gente E aí, mané Conforme nós fomos entrando Em Búzios O tempo foi mudando Simplesmente O tempo fechou Repressão mesmo Parece que vai desabar o mundo Mais um motivo pra gente correr atrás de uma sardola, molusco Se cair esse pé d'água que tá prometendo, mané Pelo menos a gente não vai tá puro Mais um motivo pra gente guardar essa porra, mané Só dirija, Dente Por favor Chegamos em frente à casa de Otávio Molusco Molusco Como é que a gente faz pra entrar? Falou pra gente procurar o caseiro, Romildo Tocamos E nada de Romildo atender Aí mandamos mensagem pro Otávio, mané Porra, que que tá acontecendo? E o Otávio disse Que pelo horário Romildo tava na igreja Romildo era pastor, mané Só restava esperar E aí, meu amigo A tempestade de espelho Parecia até filme do Noé Que barca furada, hein Senhor Molusco Vamos descobrir se tá furada daqui a pouco Quando alagar a porra toda E esse toca-fita aí? Liga essa porra, Dentola Eita, que som esquisito é esse Otávio, Otávio Aí, tô começando a crer que o Otávio era malucão mesmo, hein Mané Ah, sonzeira do caralho Pena que esse alto-falante aqui tá morto Dá uma batidinha aí na porta que geralmente resolve Bate de... Ih, cara Bate de leve, Dentola Entrou o alto-falante aí na porta? Puta, puta que pariu, mané Não, mané Eu vou endireitar aqui, ó Pera aí A gente tá destruindo o calendário aqui do Otávio todo, mano Hum... Que porra é essa aqui, ó? Molusco Por que que o Otávio guardaria essa bolsinha Dentro da porta? Diz pra mim Eu acho que nós encontramos a intocada Abre logo essa porra, ventola Papelzinho dobrado Caralho, eu aposto que tem um ácido aí dentro, mané Momento mágico, Molusco Tem que acreditar, mané É isso Demos cucu na cerca Nada de lisergia Pelo menos ganhamos um pouco de poesia Se liga Vamos embora, não me deixe Longe você vive Alto você voa Beijo de língua RUT Eita Ó Fala, Otávio Porra, tu não sabe o que a gente encontrou na tua Brasília, mané Uma bolsinha Pera aí Otávio Gnomo Uma bolsinha? Não acredito Tu me tocou dentro da porta da Brasília, Otávio? Vocês estão desmontando o meu carro Ah, foda-se, não importa Olha só, essa bolsinha aí é onde eu guardava meus LSDs É, mas o único papel que a gente encontrou Tinha uma poesia da RUT Otávio? Vai embora, mas não me deixe Longe você vive e alto você voa Beijo de língua, RUT Otávio Transão Cara, vocês me pegaram desprevenido nessa Bom, então, é Essa frase é um pedaço da música do Pink Floyd Ah, RUT Pra vocês terem uma ideia Eu cheguei até a tatuar essa frase Ué, nunca reparei, não É porque você nunca me viu pelado, meu Ah, RUT É, deixa eu desligar Eu fiquei mal Mas, ó, duas coisas antes A primeira Romildo tá ilhado na igreja Ou seja, vai demorar A segunda É que vocês não procuraram direito Nessa bolsinha aí de moeda Tem um fundinho falso, senhores Ah, RUT Será? Nentola fotucou a bolsinha E realmente Tinha um fundo falso, mané E aí, meu amigo Dentro daquela Brasília Azul geladeira Debaixo de um temporal Em frente à mansão Do meu chefe Ex-riponga O milagre acontecer Simplesmente caiu Um papel laminado dobradinho De dentro da bolsinha E quando o dentola abriu Revelou-se Míseros um quarto De quadradinhos mágicos Viu, Molusco? Tem que acreditar, mané Dente A gente nem tem unha Pra dividir assim um quarto, mané Além do quê? Essa porra tá guardada há 30 anos Impossível funcionar Ah, não Ah, é o anticlimax, ó É isso, Molusco Tu é o cara mais sem fé Que eu conheço Na boa Não tá vendo que o negócio Tá mega bem guardado Sem falar que é uma bicicletinha, irmão Só que tem ISO 9000 Da porra da lisergia Eu sei porque eu tô vendo aqui Um pedacinho do pneu Agora diz aí Quanto é que é Metade de um quarto Ah, um oitavo É isso, Molusco Um oitavo do Otávio Ou seja Um oitávio Deixamos aquela nanolisergia Derreter nosso cérebro E a chuva persistia em cair Como se não houvesse amanhã Se continuasse chovendo assim Talvez não houvesse mesmo E de repente O tempo Foi se distorcendo aos poucos Olhei pra trás Evidentola Deitado Na mala da Brasília Que por sinal Fica em cima do motor, mané Daí a gente encontrou Um ninho quentinho É isso A gente tava Era mucho loco, mané Bicicletinha ainda estava funcionando E tava funcionando bem Aí, dentola Que viagem boa, mané Acreditar, Molusco Tudo lindo Maravilhoso Quando de repente Algo de espenca, mané Em cima do teto do carro Caralho Mó porradão E aí, será que porra Era que ela começa a sapatear no teto, mané Que merda é essa? Caralho, que merda é essa? Ai, caralho É um monstro Liga o carro, liga o carro Mete o pé De repente Aquela porra pula pro capu da Brasília Caralho É um monstro azul, mané E dos grandes? Eu sei que do capu Aquela porra pulou pro chão E saiu correndo pra praia Quase me caguei Caralho, Molusco Cal Sonic Não, mané É aquele bicho Aquele bicho de estimação do Otávio É um avestruz Você já viu o avestruz azul? É um pavão, porra Caralho O pavão do Otávio fugiu com a chuva Ué, então Ué Vamos atrás dele, cara Tá maluco? Olha a chuva, caralho Molusco Pensa comigo Quando é que você vai ter outra chance Mané De correr atrás de um pavão Na praia de Buzo Deslocaralhaço De um LSD de 30 anos atrás E pelado ainda por cima Pelado? Você eu não sei, irmão Eu vou pelado Foda-se Não tem ninguém mesmo Quero molhar minha roupa não Fui Naquela hora Eu só queria uma câmera Pra entrar no hall Dos grandes cineastras do planeta Com aquela porra Daquela imagem Que eu presenciei Se liga O mundo desabando Cenário apocalíptico Assim, ó Virou noite Dentola Branco Igual a lagartixa Completamente nu Atrás da porra De um pavão Mané Que corria Igual um avestruz E dava vários olhares No dentola Só que tudo isso Em meio a trovões E raiva Ondas lá no fundo Na beira de uma praia Sem uma alma viva Teve uma hora Que o bicho Se virou pro dentola E abriu o rabo Quer dizer A cauda E dentola Se ajoelhou na frente Da fênix De búzios E aí Mané Naquele frame Frederico Felini Chorou Só isso que eu falo Eu sei lá como Dentola Conseguiu levar Aquela galinha Garbosa De volta Pra casa de Otávio E pra isso O bicho voltou A pisotear O capu O teto E foda-se Pulou lá pra dentro Igual macaco E aí Chega o dentola Todo feliz Caralho Mônus Que eu me comunico Com os animais Viado Tô me sentindo Esse Ventura E tu tá igualzinho A ele Quando saiu do cu Do rinoceronte Bota uma cueca aí Dentola Entramos no carro E dentola Veio com um papo Muito estranho O pavão falou Que a gente Precisa salvar o humildo É o que que é? Tô te falando Mané Eles são amigos Ó e digo mais Se a gente demorar Muito tempo aqui Ele vai pular de novo Lá do muro Em cima do teto Caralho Olhei pela janela Mané Lá pra cima do muro E só vi o biquinho Do bicho Assim ó Me olhando Bicho esquisito Mané Aí dentola Ligou o carro E partimos Gente Tu faz alguma ideia De onde seja A igreja do humildo? Então Segundo Marco Antônio É próximo ali Da rua das pedras Eu não vou nem perguntar Se Marco Antônio É o nome do pavão Porque eu já sei a resposta É foda-se Dentola chegou num lugar Que tinha uma birosca E do lado Tinha uma igreja Aí você manda O carro e tal Tudo lameado Fudido Tô mandando em direção A igreja Só que algo Mané Na birosca Chamou a atenção De dentola O que era? O que era? Era simplesmente Um pé de pano De fecha Novinho Brilhando Cheio dos pisca-pisca E dos glitter Mané Lógico Vai lá procurar o humildo Que eu vou resolver Uma parada aqui Entrei na igreja A igreja está meio apagada Assim As cadeiras estavam já Uma em cima da outra Desmontado Tipo, terminou o culto E não tinha ninguém Não tinha Romil Fudeu Aí eu olhei pro lado E vi uma salinha Com a luz acesa Fui lá ver qual é Qual é desse? Pode dez E aí Ops Pode Deus Pode Deus Eu Um humilde servo Salvar os pecadores Do que posso lhe ajudar Meu abençoado Romildo? Sim, Romildo Servo do Senhor Ex-viciado em cocaína Hoje Ajudando os outros A largar essa praga E expliquei Que a gente veio Pegar ele Eu vou lá Tchau pastor Boa noite Pegar como? Pera aí O que eu devia Eu já paguei Deus é testemunha Relaxa Romilzola A gente veio Pra ficar lá Na casa do Otávio Ah É moluxo que dentola O Otávio falou Vocês vão guardar o carro Não é isso? De repente Uma gritaria Do lado de fora Corremos pra ver E brother Dentola Tava em cima Do pé de pano E um sujeito Que deveria ser O dono da birosca Tapando com as mãos Assim ó No buraquinho Onde bota a ficha Mané Serginho Se você não tirar a mão Eu vou pisar nela Tu tá maluco rapá Olha seu tamanho Tu acha que tá grandinho Pra andar de cavalinho Não é? Vai pra lá Serginho É só uma ficha Sai do meu brinquedo Não fala assim comigo Caralho Perdi o dentola Fala dentola Achei Romildo Partiu Só vou depois que o Serginho Me deixa dar a volta No pé de pano Brother Teu nome é Sérgio mesmo? É mas eu nunca vi esse doido É o coisa ruim Que anda a cavalo Está escrito É cabronco com um chifre só Esse é o vingador Romildo Não viaja Dente Desencana irmão Partiu Me deixa andar Serginho Do pó vieste Pro pó voltaste Fecha logo Serginho Pelo amor de Deus Vai ser bom pra tu também Mané Ok Mas depois vocês somem daqui Muito obrigado Serginho Aperta minha mão aqui Nós somos amigos Vamos fazer as pazes Brother Na cabeça ali Sérgica Do dentola Aquele cara Era o mesmo Serginho Que impediu ele De brincar Quando criança Mané E eles apertaram as mãos E dentola Se levantou Pra abraçar o cara Mané Ele tava querendo Abraçar o Serginho Criança E o Serginho Do presente Não tava entendendo Era porra nenhuma Ficamos ali Três minutos Esperando dentola Desbravar os pampas Com o pé de pano E aí surpreendentemente O resto da história Foi só alegria Mané Romildo arrumou uma carne E fizemos um churrasquinho Madrugada adentro Dentola reclamou Do perrengue Que era a gente Tá ali sem sardola E Romildo Acionou um abençoado Mané Amigo dele O irmão é pastor também Sardola ungida Amém Então Otávio Foi isso Mané No fim Deu tudo certo Fico feliz e grato Molusco Ó Tô mandando agora Um táxi pegar vocês Ok Valeu hein E ó Não beberam Minha tutancamão não né Claro que não Já sabia Eu sei que eu posso confiar Obrigado Molusco Molusco Olha o que eu achei Lá no fundo da geladeira Uma múmia com frio Não dentola Olha só Esse aqui é o momento sincerão Pro Otávio Otávio querido Olha só Tô usando esse espaço aqui do conto Pra te confessar Que tutancamão que vocês O leica beberam Mané Não era tutancamão Era a porra do mascol Que tava lá largada Que a gente encheu a garrafa Que foi fechada com um trabalho maravilhoso Do nosso martelinho de ouro De tampinha de metal romildo Que debruçou ali com muito esmero Ó Parecia original E esse tempero faraônico Na verdade foi um pouco de páprica Que o dentola soltou ali ó Por cima Desculpa gente Mas eu precisava falar isso Mané Eu precisava tirar esse peso Da minha consciência Otávio E pra você não ficar muito puto Só quero que você saiba Que a tutancamão original Nem era tão boa assim Mané Mentira Era foda Otávio Porra Foi mal Mané Tamo junto